É um momento muito importante para o nosso município, onde iniciaremos dois cursos profissionalizantes, onde algumas pessoas aqui do nosso município terão a oportunidade de se ingressar no mercado de trabalho. É uma cobrança do nosso prefeito, desde o início da gestão, para que nós pudéssemos proporcionar, oportunizar estes cursos para os munícipes aqui da nossa cidade. E hoje estamos iniciando mais dois cursos, agradecemos o governo do estado pela parceria, a Secretaria de Assistência Social do estado, a CETASC, pelo Capacita Mato Grosso. É um convênio que nós assinamos com o governo do estado e hoje nós estamos dando início a estes dois cursos, o de confeiteiro e também o curso de assentador de revestimento cerâmico, muito importante para o nosso município. Agregar mais a família, porque a gente vai estar fazendo uma cozinha lá assim que terminar a casa, e a gente quer estar colocando em prática este curso de confeiteiro, junto com a esposa, que a esposa tem um sonho em fazer, então eu estou junto para agregar, além de conhecimento, um valor a mais agregado para a família. Você já conhece o trabalho do Senai, sabe que é um trabalho sério no estado, e qual a perspectiva que vocês têm? Muitas pessoas aqui vão usar isso para realmente ter uma fonte de renda. Você acha que os objetivos serão alcançados? Com certeza, com certeza. O Senai é um órgão muito competente, isso com certeza todo mundo sabe. Eu já fui chamado até para dar curso de assentamento de cerâmica, por isso eu estou fazendo de confeiteiro, porque cerâmica a gente já está mais ou menos por aí. É um prazer estar hoje aqui em Juína para abrir dois cursos através do programa Ser Família Capacita Mato Grosso. Hoje nós vamos estar abrindo o curso de confeiteiro e também o de assentador de revestimento cerâmico, onde o governo vem mais uma vez demonstrando a sua preocupação em capacitar cada vez mais as pessoas para que elas possam ter uma renda melhor e possam viver cada dia melhor.